Olá, bem-vindos a todos a mais um webinar organizado pela Apex Brasil. Meu nome é Priscila Negreiros, eu sou supervisora da área de facilitação de negócios aqui da Apex. E, bom, eu imagino que todos conhecem, mas para quem não conhece, a Apex Brasil é a agência brasileira de promoção de exportação e atração de investimento. E um dos nossos principais objetivos é trazer informação para empresas, entidades, para o setor privado como um todo, sobre oportunidades do comércio exterior. E nesse sentido que a gente está organizando esse webinar hoje para falar sobre o Sistema Geral de Preferências dos Estados Unidos e as oportunidades para as empresas brasileiras. E para isso eu queria apresentar os nossos convidados, na verdade a conselheira Cristiane, aqui no Bonomo, que é assessora do Núcleo de Regulação, Facilitação de Comércio e Negociações da Apex. O Bruno Scolari, que é analista do Departamento de Negociações Internacionais do MEDIC. E a gente vai ter ao vivo também, dos Estados Unidos, a Naomi Freeman, que vai conversar um pouco com vocês. Na verdade, ela é diretora do Sistema Geral de Preferências americano, do US Trade Representative, que é o representante de comércio dos Estados Unidos. Só para explicar um pouco para vocês como é que a gente vai acontecer, qual é a dinâmica de hoje, a gente vai dividir essa conversa em três grandes temas. O primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses sistemas gerais de comércio, esses sistemas gerais de preferência, para quem conhece pouco de como funciona esse mecanismo e quais são os mecanismos que o Brasil faz parte no mundo. Aí a gente vai entrar mais especificamente no Sistema Geral de Preferências americano, que é o grande objetivo desse webinar, para, num terceiro momento, falar um pouco sobre as oportunidades para as empresas brasileiras desse mecanismo. Vocês podem mandar a qualquer momento para a gente perguntas, na verdade, via o chat, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. No final da nossa conversa com os nossos convidados, a gente vai trazer essas perguntas e tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, eu queria começar e queria começar com o Bruno, fazendo uma pergunta específica, na verdade, sobre os sistemas gerais de preferência. Então, entender quais são esses sistemas, quais o Brasil faz parte e quais são as oportunidades aí para o Brasil dentro do Sistema Geral de Preferências como um todo. Primeiramente, boa tarde. Obrigado, Apex, pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde, Cris. Boa tarde, todo mundo que está escutando. Vou ser bem breve aqui para deixar os detalhes para as apresentações mais específicas do SGP dos Estados Unidos. O SGP, que é o Sistema Geral de Preferência, a ideia do SGP surgiu no final da década de 70, 60, 70, na UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Ele surgiu com o intuito de promover as exportações, promover o crescimento econômico e promover o desenvolvimento de países que estão em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. E o que consiste o SGP? Alguns países desenvolvidos, eles concedem preferências tarifárias, que seria redução e imposto de importação, basicamente, para alguns países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento. As características principais desse SGP, ele é unilateral e não recíproco. Então, por exemplo, os Estados Unidos concedem uma preferência tarifária na importação de determinado produto e o Brasil não vai ter nenhuma contrapartida. O Brasil não vai precisar dar essa mesma margem de preferência quando ele quiser importar produtos dos Estados Unidos. Então, é sempre no sentido de país desenvolvido para país em desenvolvimento, ou país de menor desenvolvimento. Ele é autônomo também. Então, cada país que concede o SGP, ele tem a total autonomia para escolher os produtos que vão entrar nessa lista do SGP, para escolher a margem de preferência e para escolher quais países que vão ser beneficiários desse sistema. O SGP tem um caráter temporário também, mas, normalmente, ele vem sendo renovado ano a ano, desde sua criação. E ele é autorizado na OMC pela cláusula de habilitação. Então, essas preferências que os países outorgantes concedem, eles não quebram nenhuma regra do GAT, nenhuma regra da OMC. Atualmente, são 13 os países ou blocos econômicos que concedem SGP. Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Japão, Estados Unidos, Suíça e os países da Comunidade Econômica da Eurásia, que é Rússia, Belarus e Cazaquistão. Mas nem todos concedem esse benefício ao Brasil. Dos que concedem ao Brasil, são apenas... Ih, não, eu falei errado, desculpa. São 13 países que concedem SGP. Eu falei os do Brasil. Tem alguns outros que concedem SGP, mas não concedem esse SGP para o Brasil. Então, recapitulando. Os que concedem SGP são Austrália, Belarus, Canadá, Bloco Econômico da União Europeia, Islândia, Japão, Cazaquistão, Nova Zelândia, Noruega, Rússia, Suíça, Turquia e Estados Unidos. E aquele e outros que eu comentei antes, são os que concedem ao Brasil. E essa é uma ferramenta que é de extrema importância para o comércio exterior brasileiro. E o que a gente tem notado é que ainda está um pouco subaproveitado. Para alguns produtos específicos, para alguns países, já tem um aproveitamento enorme. Por exemplo, a Suíça concede margem de preferência de 100% em alumínio. Então, o importador suíço, quando vai comprar esse produto do Brasil, não paga nenhum imposto de importação. E esse é um produto que, em 2016, teve 100% de aproveitamento do SGP. 99,99. Então, praticamente, todo alumínio que entrou na Suíça, em 2016, entrou com 0% de imposto de importação. E é isso que a gente queria fazer para todas as linhas tarifárias que esses países concedem para todos os países outorgantes. Cada país tem determinadas condições que devem ser seguidas. Muda de país para país, porque eles são autônomos. No site do MDIC, no site do MRE, a gente tem lá a lista dos países que outorgam esse benefício ao Brasil, as condições que o exportador, que a empresa deve seguir. E temos também links para os produtos, links para as páginas oficiais dos governos outorgantes. Então, acho que toda a informação que a gente falar vai estar disponível online, caso fique alguma dúvida. Mais especificamente, dos Estados Unidos, que é o tema de hoje, a gente está fazendo específico justamente pela relevância econômica dos Estados Unidos no comércio bilateral com o Brasil. Os Estados Unidos foram, ano passado, o segundo destino das exportações brasileiras, ficou só atrás da China. Nós exportamos 23 bilhões de dólares e nós importamos dele 23,8 bilhões. Foi a maior origem das importações brasileiras. Então, junto com a China, são os maiores parceiros comerciais brasileiros. E a gente tem essa vantagem que o Brasil concede essas preferências tarifárias. Então, a gente pode ainda alavancar nossas exportações. A gente pode exportar pagando menos, com menos imposto de exportação. E esse é o objetivo desse trabalho aqui e de outros que o MRE, o Ministério, vem desenvolvendo nos últimos anos. Com os Estados Unidos, a nossa balança comercial ainda é deficitária. Tem pelo menos oito anos seguidos que a gente tem déficit comercial com ele. Mas a gente percebeu que esse déficit está diminuindo ano a ano. Ele chegou a ser de 11 bilhões em 2013, mas no ano passado foi de apenas 646 milhões. Então, é uma grande redução que a gente vem tendo nos últimos meses. E a gente espera que com esse GP, com esse uso, a gente consiga promover as exportações e até reverter esse déficit comercial. De maneira bem geral, esse que é o sistema geral de preferências. E passo a palavra à Priscila. Obrigada, Bruno. Bom, o Bruno deu um panorama para a gente geral do comércio entre os Estados Unidos, reforçando a importância do mercado americano. E agora, na verdade, eu vou switch to English para introduzir a Naomi Freeman. E, Naomi, thank you so much for being with us. Actually, you are... It's our first try of bringing someone else. Hi, Naomi. Now you're there. Hi. Thank you. Well, Naomi, who is the US Trade Representative and Director of the Generalized System of Preference. Naomi, Bruno has just shown us what is the General System of Preference. And now we would like to speak specifically about the American GSP, as we say in English. And what I would like to ask you, and then you can bring us your presentation, is how does the American GSP works and which are the possible benefits for Brazilian companies in the system. And if you can also talk a little about the renovation, we know that in the end, in December, well, the President may or may not renovate the system in the US. And we'd like to ask you if you could tell us what are the perspectives in that field. Thank you, Naomi, again, for being with us. Hi, can you hear me? Okay. Okay. So first, I'll start with the last question having to do with the renewal of the Generalized System of Preference of GSP. So it's not up to the President alone. So I work in the U.S. Trade Representative's office. I'm not the USTR. That's Ambassador Lighthizer. But I work several levels below him. And he works for the President. But it's up to Congress to extend the law. And that is something that we've had each time it expires. And in fact, the critical thing for everyone to be aware of is that if it expires, we hope it doesn't, but if it does, each previous time it has been renewed. And each previous time that it's been renewed, there's been a lapse of anywhere from a week to two years. We're hoping closer to a week if it lapses at all. But if it lapses, you keep on or your importers should keep on filling out the forms for GSP if that's an applicable possibility for that line. because a refund is then provided automatically when it's renewed if it is renewed retroactively. And until today, it has always been renewed retroactively if there has been a lapse. So we hope there's no lapse. But if there is, keep on filling the forms assuming that you can get the money back retroactively. So that's the first question. And the rest of the program really will focus on what it is and how it works and what you should be doing. So let me, can we, I'd really sort of like to be able to see more of this. I don't know if we can. Do you have a printout? There we go. There we go. Okay. I do have a printout. Okay. So I'm going to talk about the US GSP program. Some of this, some of you, including Ms. Bonomo, have seen before. But, so we'll talk about the GSP program and Brazil's exports to the US. So, can you see the whole slides or do you have handouts of this? Because what I'm seeing is not the whole thing. But anyway, so, oh, and also, that's not the next slide. That, oh, gosh. I don't think that's, did it jump some slides? There we go. So, thank you. So the GSP program does apply to 120 countries and territories for about 3,500 products out of the 10,000 lines in the tariff schedule. There were 18.9 billion in US imports last year. It's currently only, and the last two points exactly address her questions about what's happened in the past. So that, that it has, has always been renewed. So, and this is an explanation. The gentleman who just spoke talked about how certain countries don't give GSP anymore to Brazil. That is a reflection of Brazil coming up in the world economically, but now Canada and the EU have graduated Brazil. So, and so here, I classify that in those other countries, it's based on upper-middle income and certain other issues. In the US, it's based on high income as defined by the World Bank, which is 12,400, and since Brazil's only at under 9,000, you still have a ways to go for our graduation system. So we, oh, darn. So you might have heard we have a new administration in the United States since my wonderful visit to Brazil last year, and so the Trump administration does have, this is not a change, a change in law, but it's a change in emphasis, I guess I'd say, that the new administration does specifically emphasize not only expanding our trade, but also enforcing US laws, including laws like intellectual property rights and labor rights. But the whole list, I think I mentioned in the next slide, whoops, that's not it, darn. Sorry. Do we want to do this? Just a little bit of a delay. Okay. So here's a list of the most common of the country practice criteria that are eligible. So expropriation, which we sometimes had with some other Latin American countries, worker rights, market access for US exports, and intellectual property rights. The full list is available in the guidebook. So here's an example of some of the products that are and are not eligible. This is in terms of the whole category that's eligible or not eligible. In the case of some of the bigger countries, including such as Brazil and India and Thailand and Indonesia, there may be specific lines even within the group that are considered eligible for which you are not, in fact, eligible because you have exceeded the competitive need limit. implementation. One big news, oh, shoot. One big news since I was in Brazil last is that we have added what are called travel goods, which is luggage, purses, backpacks, and pocket goods. It's not a huge product from Brazil, but as you can see, the duty rates in those products tend to run pretty high, 6 to 20%, and that the market is 10 billion overall, and Brazil does definitely ship some of these products because it includes both leather and fabric as well as plastic products that were previously excluded from GSP. So that's the one big expansion that has happened within the last year. So, and this gives you a general portrait of what is and is not eligible in terms of the numbers of lines from GSP. So, because remember that there are also a number of duty-free lines from the U.S. The dutiable lines tend to be heavily concentrated in agricultural and textiles and apparel products. Oh, wonderful. Okay. So, oh, that's, that's, let's skip that. It's happened before. Oh, I thought that was fixed. Okay. This is just to give you some background that there are, if you look in the tariff schedule and you see something listed as A+, Brazil is not eligible to export that to the United States duty-free. That's for least developed countries. The only least developed country in the Americas is Haiti. So, total imports from Brazil are 24 billion, but they did decline from 2015 to 2016. But actually, GSP imports went up the top 12%. And Brazil is very successful as the third biggest user of GSP after India and Thailand. But you are excluded from GSP for products for which Brazil is very competitive. That's something called the competitive need limitation. Now, last year, we gave a competitive need limitation waiver to a particular wood product. and it's very important that the petition be received. This is, in fact, I'm speaking also to the government people right now. I've sent this message to Ms. Bonomo, Christiani, I'm not sure I'm pronouncing it right, but, and also through your embassy in Washington. But there are two products for which you should submit a petition. It doesn't have to be, it should have a little work to explain what it is and where it's coming from. But if it's, in fact, not needed when we get the full calendar year data in February, then it'll be withdrawn. But if you don't get it in in time, then we cannot accept it as a waiver. So there's three products, a chemical product, a stone product, and a copper product that all need waivers. So that's probably the most important single thing that I'm saying at least to the government people today. So here's some information on how to qualify. It has to be eligible. It has to be a product of Brazil. If there's a non-Brazilian input, you have to have, there must be at least 35% Brazilian value. It has to be claimed by the importer. Can't enter the commerce of another country. That's not so, from Brazil, it probably doesn't, usually doesn't enter the commerce. But it can be shipped through. And you have to keep records to assist your importer. The last point is probably the most important for the exporter to assist your importer to verify the GSP claim if they are subject to audit by U.S. Customs. Our system. So here's a bunch of web links that are very critical to look up whether something is eligible. The first one is at the U.S. International Trade Commission that maintains the tariff schedule. And the second one is one of the first links that we're going to show to go to my office, the U.S. Trade Representative Office. Here's, through the ITC, I'll just kind of give a quick overview of this. But there is a link to look up the information. You can type in the name of the product in English, of course. Click on the list items. And then you get detail. You can look in more detail as to what the product is. And then you can see whether there's an A there. If there's an A asterisk, it's very important to see whether Brazil is in fact excluded on this document. There's a great deal of information on this sheet about where it's coming from, what it is, who else pays what rate, et cetera. And then you can even link to import information on imports by source country. There's a lot of information here. And then you can click on it. This has to do with the petition process to add new products. Brazil has been fairly active in that as well. And you've again submitted several petitions. There, we have both legal and policy issues that we have to go through. And we have a public hearing. It'll be several months, assuming that GSP is renewed on time. It will be several months of work before we would know in July, most likely, whether something is going to be included. Here's more about the competitive need limitations that I was just discussing. So that those three products I mentioned were on a warning list based on a calculation of whether we think there's a possibility of hitting 50% of the value of total U.S. imports. that we actually look based on 42% or also the dollar amount. Yeah, and I mentioned that the European Union, it's moved for you guys now, but they excluded products by sector. So here's about the waiver. This for this year, it has to be in by December 5th. That's a critical, critical, critical thing. If it's not in by December 5th, we cannot process it. So you should be working on those waiver petitions. There's also a program when, so Brazil does have some waivers in effect. If something has been in effect for more than five years and is really being used a great deal, it's revoked. But I don't, I haven't looked yet whether there's anything that Brazil might lose its waiver. And this we have very little discretion as to not revoking, unfortunately. So here's a look at your imports. So you can see your big imports. You also do some civil aviation products and some pharmaceutical products as well as some items that are duty free anyhow. but then there's the $2.2 billion of GSP. This is the guidebook. And I'm always referring people to this. It's on our website. But you have a special thing that I think your government did, which was amazing. That because I don't think too many countries have done. They've often translated something like my program, but your country has translated the whole guidebook. I mean, so that's fantastic. That's really something you should all take advantage of, that the guidebook is in Portuguese. and here's some more links to things that I think would be of use to you. The Department of Homeland Security has some sections. So the first one is my office, the U.S. Trade Representative, USTR, and has a lot of information there. But Customs and Border Protection, of course, is the people who actually implement it at the border. Make sure that your goods get in. And so there's a link to the general one. And there's trade specific one. There's also one that's about rulings. And yeah, and this is the U.S. International Trade Commission's tariff schedule. And general note four is the one that's focused on GSP. It links all the products. When I mentioned about the A asterisk, that you need to look up whether something is eligible or has been graduated for Brazil because you hit a competitive need limitation, that is in general note four. And you can also look at the other place that I was showing you. But this is a way to get a sense of which things are still eligible or not eligible. The Consumer Product Safety Commission focuses on safety issues. Like if you're doing, I think Brazil ships us things like toys, so especially things for children that might be very safety conscious. And then Border Protection, those are the CBP.gov trade rulings. The rulings, you can look up a product and see how has it been classified in the past. It also tells you how to get a ruling if there's any uncertainty as to whether your product, where it should be classified or in particular whether it's eligible for GSP. You can get a ruling from Customs and then you'll know in advance whether you'll be able to use the GSP. Food and Drug Administration has to do, again, with safety but more so for medicines and for, well, food products. Not so much agricultural products but prepared packaged food products. and here is my phone number and my e-mail, so I'm happy to take questions. And if you need to send it in Portuguese, I can probably even possibly even get it translated, but I certainly would prefer English. Thank you so much. Thank you so much, Naomi, for your explanation and your presentation. Actually, we have it here, the manual that was translated to Portuguese that you just showed. that it's going to be a really important source of information for our companies. I'm going to, excuse myself, I will switch to Portuguese again, first to finish the presentations and the information, but I would like to thank you. And I know that we have a lot of people already asking your presentation and really interested on the information you have provided. Thank you so much. And, Welcome to the program, it's an incredible product that can enter the American market with tariff zero, products that the Brazil produces with competitiveness, that Brazil export to other markets and that are not being spent via the SGP program. Então, vou compartilhar com vocês aqui na nossa apresentação para entrar um pouco nos detalhes sobre como melhorar esse aproveitamento, como tornar as oportunidades mais visíveis ao empresariado brasileiro. Então, vamos lá, vamos passar adiante. Então, a Nomi falou que são cerca de 3.500 produtos aos quais nós temos acesso como país em desenvolvimento. Mas antes de entrar nos números, eu vou falar um pouco historicamente como o SGP já foi extremamente importante para a relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Então, nos anos 90, as nossas exportações para os Estados Unidos via SGP chegava a 25% das nossas exportações. E esse número foi caindo ao longo dos anos, nos anos 2000 chegou a 10%, 15% e hoje está em torno de 7%, 8% das nossas exportações para os Estados Unidos. Ou seja, o SGP está sendo pouco utilizado na relação bilateral Brasil-Estados Unidos. E a gente vê que há muito empresário pagando tarifa à toa. Então, eu já conversei com vários de vocês, talvez alguns que estejam participando aí, associações, representantes de empresas, né? Que estão pagando tarifa, seja para uma trading company, seja diretamente, porque não está utilizando formulário, não está solicitando o uso do SGP. Então, é preciso utilizar o SGP, é preciso preencher os formulários na hora de exportar, combinar com o importador americano. Olha, o meu produto, ele está dentro dos itens elegíveis ao SGP americano. Eu gostaria, então, de não pagar tarifa, né? Então, isso é importante sempre, ao fechar negócios, atentar para essa possibilidade, tá? Então, o Brasil utiliza hoje o SGP menos até do que, por exemplo, países como a Turquia, né? Ou a Tailândia. Vamos para o próximo. Do ano passado para cá, a gente, na realidade, teve um aumento. Eu quero crer que talvez tenha sido todo o trabalho de divulgação que a gente fez desde o ano passado, né? Camex, Tamaraty, Lidic, Apex, realizamos alguns eventos, né? Em São Paulo, no Rio, aqui em Brasília. Disponibilizamos no site das nossas instituições a lista de produtos elegíveis para que os empresários brasileiros pudessem utilizar e exportar com tarifa zero. Traduzimos, né? O manual do SGP para o português. E aí, de fato, né? Em 2015, nós exportamos 1.9 bi via SGP e no ano passado, 2016, chegamos a 2.1 bi, né? O que já nos indica que houve uma melhora aí em termos de valor. Mas, em termos de linhas também, porque a gente estava exportando cerca de 950 produtos via SGP. E, no ano passado, passamos a exportar 1.177. Eu vou mostrar isso mais adiante. Então, aumentou o valor e aumentou a diversidade de produtos que estão sendo exportados via SGP. Então, como a Naomi falou, são 3.566 produtos ou linhas tarifárias que podem ser exportados do Brasil para os Estados Unidos via SGP com tarifa zero. Só que o Brasil, ao longo dos anos, foi destituído desse benefício para 94 itens. 94 itens que atingiram o CNL, né? O Comparative Need Limitation. E, por isso, foram excluídos do programa. Então, hoje, o Brasil tem direito a exportar 3.472 produtos ou linhas tarifárias com tarifa zero. E isso pode ser encontrado no link. E eu vou deixar também disponível para vocês na apresentação. Bom, a pergunta foi sobre o desempenho, né? Como é que o Brasil está desempenhando? Então, eu fiz um histórico sobre o que tem acontecido nas revisões anuais do SGP. O SGP é um sistema que passa por dois processos de revisão. O processo, na realidade, de renovação, que é aquela autorização que o Congresso dá para que o programa entre em vigor. E o processo anual de revisão, que é aquele em que há produtos que entram e saem do programa. Produtos que atingem o Comparative Need Limitation e que não recebem waiver e aí tem que sair do programa. Produtos que recebem uma petição para serem excluídos do programa e podem ser excluídos. E produtos que são adicionados. Também há esse processo de adição de produtos. E no ano passado, cinco petições brasileiras foram aceitas para waiver e para adição de produtos. Eu vou falar mais adiante. Mas, por conta desse entre e sai de produtos, eu queria, então, aqui ilustrar como tem sido o desempenho do Brasil nessas revisões anuais. Então, lá atrás, em 2008, por exemplo, a gente teve o ferro nióbio excluído. Foi graduado. Era um produto que a gente exportava muito. E pedimos a inclusão do ácido adípico, que também não foi incluído. Foi um pedido da Ródia do Brasil. Em 2009, a gente teve piso de madeira excluído e de mínimes para 15 produtos. A Naomi não teve tempo de falar sobre de mínimes. De mínimes é o seguinte. A regra do CML é que, se um produto atinge mais de 50% das exportações daquele produto de todos os países que são elegíveis ao SGP, ou se ele excede 180 milhões, ele é excluído do programa, a não ser que você peça um waiver. No caso da regra de 50%, você tem um de mínimes, que está em torno, se eu não me engano, de 45 milhões. Que aí, se chegar até 45 milhões, você realmente representa mais 50% ou 45%. Ah, então, nesse caso, você é de mínimes. Então, você tem um waiver automático e não precisa ser excluído. Então, todo ano, o Brasil também consegue benefício. Ou seja, chega a 50%, mas não bate, não ultrapassa o de mínimes e aí permanece no programa. Então, em 2009, foram pedidos 175 pedidos de redesignação de produtos, mas nenhum para países beneficiários. E 54 pedidos foram formulados pelo Brasil, mas nenhum foi acatado. E, no caso do de mínimes, 15 produtos brasileiros continuaram sendo beneficiários, porque receberam esse benefício do de mínimes. Em 2011, mais três produtos brasileiros foram graduados, atingiram o CNL. Foi negada uma petição de waiver do SIM de rações para lisina e seus ésteres, que também foi excluído. Foi um desses produtos excluídos. Então, teve mesmo um pedido de waiver. Os outros dois produtos não teve produto de waiver, não teve pedido de waiver. Então, quando não se tem o pedido de waiver, o produto é excluído. Então, é muito importante aquilo que a Naomi falou. É muito importante que, no caso desses três produtos brasileiros agora, que estão quase atingindo o CNL, e a gente vai cobrir aqui também na minha apresentação, é importante que as empresas, as associações e o governo se unam e façam petição de waiver, para não perder o benefício do SGP. Se não tiver o pedido de waiver, é automática a retirada do produto. Então, o waiver pode ser dado ou ele pode ser negado, mas ele tem que ser apresentado. Senão, não tem nem a janela de oportunidade. Em 2012, então, foi feito um pedido de inclusão da Paranapanema para fios de cobre, foi denegado. 15 produtos brasileiros receberam de mínimos, mas dois produtos brasileiros ultrapassaram o CNL. Foram ligas ferrosas de cálcio e silício e grãos, milho, exceto sementes e grãos amarelos. O primeiro foi objeto de pedido de waiver, o segundo não teve nem pedido de waiver. É aquilo que eu falei, tem que ter o pedido de waiver, tá? E 156 pedidos de redesignação que também foram negados. Por que redesignação é negado? Porque é aquele produto que já atingiu o CNL, já saiu, e aí você pede para entrar de novo no programa. E o STA, ele gosta de evitar o chamado efeito ping-pong. Eu tinha um produto lá, o produto atingiu o CNL, saiu do programa. Aí eu vou e coloco ele de novo, no passado, nos anos 90, eles deixavam. Ah, vou colocar de novo, tudo bem. Só que acontecia, como aquele produto era realmente competitivo, ele atingiu o CNL de novo e saía do programa. Então, para evitar esse entre-sai, entre-sai de produtos, o STA decidiu evitar essas redesignações. Daí, de novo, a importância do pedido do waiver. Então, em 2015, 10 pedidos de minimis waiver para produtos brasileiros foram autorizados. Houve uma petição da Abra Frutas para a inclusão de melões. E o BIC, que é o Brasil Industries Coalition, aquela entidade em Washington que faz lobby, faz gestões em favor das associações brasileiras. E a Abince, do setor de madeiras, fizeram um pedido de redesignação de uma linha tarifária, mas também não houve sucesso. Justamente por isso que eu te falei, que eu acabei de explicar. Se um produto já é retirado, é difícil dele ser redesignado. O negócio é evitar a saída. É usar o waiver e evitar a saída. Vamos lá. E aí, em 2016, eu acho que foi o ano que a gente ficou mais profissional na atuação, setor privado-governo. Essa parceria, eu chamo essa parceria público-privada. Porque cinco petições brasileiras foram aceitas no processo anual do SGP. Então, a gente teve pedido de waiver para dois produtos e teve pedido de inclusão, não é redesignação, é inclusão. Inclusão é aquele produto que nunca fez parte do SGP e a gente está pedindo para incluir, né? E das cinco que foram aceitas, quatro foram efetivadas, né? Ou seja, um waiver, que foi, no caso, o waiver de produtos de madeira, né? Coniferous Wood, foi aceito. Então, o Coniferous Wood segue no SGP. Houve um pedido do Monumental Stones, né? De pedras monumentais. Que ele depois foi retirado, por quê? Porque no relatório provisório, esse produto estava chegando no CNL. Então, a gente agiu junto e falou, opa, vamos apresentar um waiver. Porque se ele atingir o CNL, ele já está com o pedido de waiver lá. E aí, se passar e tiver lá o pedido do waiver e for aceito, ele continua no SGP. Mas se não tiver o pedido de waiver e ele ultrapassar o CNL, ele sai do programa. Mas o que aconteceu? Quando efetivamente saíram os dados estatísticos completos, ele não atingiu o CNL. Então, o que a gente fez? Correu e tirou a petição. Antes do prazo. Por que a gente fez isso? Porque quando é dado o waiver, você tem direito a ficar no programa por cinco anos. E só. Depois você, ó, sai do programa. Porque o waiver são cinco anos e só. Então, não havia necessidade da gente usar o waiver. A gente podia continuar lá, no programa. Então, a gente fez essa movimentação rápida. Consultamos as associações. Consultamos medidas. Consultamos, né? Tanto o governo quanto o setor privado. E, de fato, retiramos a petição a tempo. E o produto continua utilizando o SGP. E houve a inclusão de três produtos que foram pedidos pelo Brasil. Nitrocelulose. Foi um pedido da nitroquímica com apoio da Abkin e com apoio do governo brasileiro. Ácido monocaboxílico acílico saturado. Que foi um pedido da Ela Queiroz. E um agente finalizador para couros. Que foi um pedido da Sintecal. Tá? E os três produtos entraram no SGP, gente? Produtos que não estavam no SGP e que agora podem ser exportados para os Estados Unidos com tarifa zero. Em decorrência desse trabalho coordenado público-privado. Então, eu acho que foi, assim, um ano de muito sucesso. Que a gente tem que comemorar muito. E repetir. Repetir para 2017. Fazer melhor para 2018. Né? E trabalhar sempre juntos. Mas vamos lá. Então, algumas observações sobre esse processo, né? O DEM Minims é garantido segundo o próprio Estatuto do SGP. Então, se ultrapassa os 50%, mas está dentro do DEM Minims, não precisa nem de petição. Continua dentro do SGP. É uma coisa automática. Todo ano tem uma lista com um monte de produto que continua no SGP. Mesmo passando os 50% de importação de todos os países daquele produto especificamente que são elegíveis ao SGP. Uma menor resistência à inclusão de novos produtos. A gente percebeu que foram incluídos 28 novos produtos. Aqueles produtos de viagem que a Naomi falou. Na apresentação dela, né? São uns produtos da linha Têxtil, né? Meio que bag, sacola, né? Esportiva. Enfim, tem algumas coisas esportivas, assim, muito interessantes. Que é importante o pessoal aí da área de Têxtil, né? Estar atento. E que foram incluídos também no SGP. Foi um pedido, na realidade, que surgiu de gestões de algumas embaixadas e de algumas associações. E que, inicialmente, foi inserido no SGP apenas para países de menor desenvolvimento relativo. Né? Esses travel goods. E agora, com a administração, Trump foi estendido para todos os países em desenvolvimento. Todos os países elegíveis ao SGP. Então, foi um grande ganho também, né? Essa mudança. A coisa da... Evitar o ping-pong, né? A redesignação. Ou seja, se o produto está lá, tem que garantir que continua lá e usar o waiver. Porque depois que ele sai, é difícil entrar. E reforçar essa necessidade de ação conjunta, né? Do setor privado com o governo brasileiro. E atentar para a divulgação dessas linhas tarifárias, as quais o Brasil tem acesso, tem direito à tarifa zero. Porque eu acho que muito do subaproveitamento do SGP é desconhecimento. Eu já falei, né? No início, como muitos empresários e associações desconheciam que poderiam exportar o seu produto com tarifa zero para o mercado americano via SGP. Então, só para ilustrar o quanto a gente melhorou de um ano para cá, dos 3.472 itens elegíveis, a gente fez um levantamento entre 2011 e 2015, apenas 1.600 foram exportados. Somados, né? Porque alguns, assim, tem um ano que você exporta, no outro ano você não exporta o mesmo produto via SGP, né? Então, por ano, 950 linhas, foi a média. 900, um ano 850, outro ano 980, mas na média eram 950 linhas exportadas pelo Brasil via SGP. Então, o Brasil não utilizava 1.767 itens ou mais. A gente teve uma surpresa esse ano, né? Que no ano passado houve uma melhora. 1.117 itens passaram a ser exportados pelo Brasil via SGP. Então, houve uma diversidade maior, né? Houve uma cobertura maior aí. Novos produtos entrando, novos produtos sendo exportados pelo empresariado brasileiro via SGP. E adição de produtos, né? 28 no item geral e 3 provenientes do pedido do Brasil. Estão me pedindo para acelerar, gente. Aqui só tem um minuto. Mas olha só, eu vou deixar a apresentação com vocês. Aqui são os top 20, né? Desses 1.117 produtos que foram exportados em 2016. Esses são os principais. Um destaque é que só tem um produto agrícola. A maior parte é produto manufaturado, produto de valor agregado. Então, é importante para o comércio bilateral. Importante para a indústria. Vocês aí que estão da indústria. Atenção para placas de alumínio e poliacetatos, que são esses dois produtos aí. Que estão exportando demais e podem atingir o CNL. E... Próxima. Como eu falei, o relatório provisório para 2017 aponta três produtos brasileiros que podem atingir o CNL e é necessário realizar petição de waiver para que esses produtos mantenham o benefício via SGP? Quais sejam? Vou ter que puxar um pouquinho mais perto para mim para conseguir enxergar, que agora está muito pequenininho. São os ésteres. Assino monolícico. 2909,19,18, no caso da linha. Monumental Stones, que eu já havia falado, né? Que tinha quase atingido o CNL e a gente retirou. E cobre refinado em formas brutas. Então, esses três produtos, atenção, setores que exportam, que produzem, precisamos trabalhar em conjunto aí com o governo, com a Embaixada do Brasil em Washington, com o MIDIC, com a PECS, com a CAMEX, com o Itamaraty, para apresentar a petição de waiver. E a prazo é 5 de dezembro. Por fim, este é o formulário que precisa ser preenchido. É o formulário do CBP, Customs and Border Protection, que é a Receita Federal, né? Customs, americana. Então, há uma linha específica aqui, que é o campo 11 ou o campo 12. Realmente está pequeno, não consigo ver, mas eu vou apresentar melhor quando a gente aumentar o slide. em que você tem lá, Product Description, é a descrição do produto. Lá é importante colocar o A do lado, a letra A, que é o símbolo do SGP. Então, colocando essa letra A do lado, você indica que é um produto elegível ao SGP, para não pagar a tarifa. E isso é fundamental. Sem esse documento, sem a apresentação desse documento, sem a apresentação do Azinho, do lado da tarifa, do número tarifário lá, não ganha SGP, não ganha tarifa zero, tá? Então, acho que como eu estourei meu tempo, eu agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção, e deixo aqui os meus contatos na CAMEX para tirar qualquer dúvida adicional. Cris, muito obrigada pela explicação. Eu tenho certeza que vários das empresas, entidades que estão escutando a gente, que talvez não conhecessem tão bem o sistema, agora conseguiram tirar suas dúvidas. Eu queria até chamar a atenção pela questão que você pontuou, da questão do desconhecimento mesmo, da possibilidade de solicitar a entrada de um produto via SGP. Eu acho que um dos grandes objetivos, e aí eu reforço essa ideia da parceria público-privada, da nossa parceria da Apex com o MDIQ, com o MRE, para divulgar esses sistemas, né? Então, é importante que a empresa saiba que ela tem a possibilidade de conseguir, muitas vezes, a isenção ou a redução da tarifa, né? Que é uma oportunidade muito grande de entrar no mercado americano. Eu vou terminar fazendo uma pergunta para o Bruno, eu acho que é uma questão importante, eu acho que é a questão da renovação, como a Cris e a Naomi explicaram para a gente também, você tem renovações de produtos, mas você tem a renovação do próprio SGP, do programa em si, que vai acontecer no final do ano, e qual que é a posição do Brasil em relação a essa renovação, e que tipo de trabalho que é feito no processo de renovação. Você pode até falar das duas, se você puder. O governo brasileiro, ao longo do ano, tem esse foco na divulgação da SGP, das preferências, dos benefícios que a gente possui. Já nessa época de renovação, o nosso foco é justamente incluir produtos, manter os benefícios dos produtos que já estão no programa. E como que a gente faz isso? Basicamente, duas linhas. Primeiro, a gente divulga esse período, quando o governo americano abre esse período de pedidos, a gente divulga no nosso site, entra em contato com as entidades, entra em contato com entidade ou empresa, associação que já tinha sinalizado, que queria pedir a inclusão de algum produto. E do lado do governo, isso é em relação à inclusão de produtos. Em relação à renovação do sistema e também de inclusão de produtos, a gente faz um trabalho de alto nível com o governo americano. Então, missões que o ministro vai para os Estados Unidos, ele está sabendo da importância da SGP, ele conversa com os americanos sobre a importância, porque não é importante só para os brasileiros, mas é importante e muito importante também para os americanos que desejam importar. Então, assim, todas as missões que o MRE vai para os Estados Unidos, ou quando a gente recebe o governo americano, que o Brasil vai para fora, a gente sempre cita a importância da renovação desse programa, tanto para eles quanto para a gente. E nessa parte interna de pedidos, o pessoal já reforçou, mas eu vou reforçar de novo, que o interesse tem que partir do setor privado. As informações estão no nosso site, a gente divulga, a gente dá todo o suporte necessário, a gente já ajudou até a traduzir partes do formulário, se é o caso, mas essa iniciativa tem que partir das empresas que estão interessadas. Então, elas têm o nosso contato, a gente dá o caminho, mostra o que tem que fazer, o que deve ser feito, quando deve ser feito, mas é importante que essa iniciativa venha de vocês. E a gente está aqui sempre à disposição, o ano inteiro, quando não tiver período de renovação, a gente ajuda explicando as preferências, explicando como cumprir a segra de origem, como cumprir a burocracia. E nesse período, a gente ajuda nessa parte de novos pedidos. Esse é basicamente o trabalho que a gente faz ao longo do ano. Não só para os Estados Unidos, mas o importante é frisar também para aqueles outros países que o Brasil possui benefício. Os Estados Unidos, com certeza, é o mais importante, mas daqueles países que eu citei, se você quer exportar para qualquer um deles, entra no nosso site, confere se você tem direito a benefício, que tem muita chance de você ter uma margem de preferência de 100%, poder estar isento de imposto de importação e não estar aproveitando essa oportunidade. Isso a gente vê muito quando a gente sai por aí para divulgar esses mecanismos. Eu queria complementar, se possível, com duas informações. Primeiro é que, no caso de empresas que queiram adicionar um produto que não está no SGP, há a possibilidade de um escritório da Brazil Industries Coalition, o BIC, do qual a Apex, inclusive, faz parte, de fazer um trabalho de seleção de escritórios de advocacia especializados nesse tipo de petição. Vou dar o exemplo da nitrocelulose. A nitroquímica pagava mais de 500 milhões ao ano só em tarifa para exportar a nitrocelulose para os Estados Unidos, porque o produto não fazia parte do SGP. Com a petição e a inclusão do produto, ela agora não paga nada. Então, uma economia de 500 milhões ao ano. E a petição foi feita de uma maneira extremamente profissional, mas com o apoio do governo. E foram duas petições. Uma petição que foi feita por um escritório de advocacia americano especializado em SGP, mas que foi selecionado pelo BIC, um processo gratuito, em que o BIC pegou, digamos assim, fez uma mini licitação, uma mini carta convite, e apresentou essas possibilidades. E o setor escolheu, a empresa, a BIC, enfim, escolheram qual seria o mais apropriado. E o governo fez uma outra petição, também apoiando o pleito, com outro viés. Então, há também essa possibilidade. Se uma empresa que está nos ouvindo, ou uma associação, tem interesse em incluir um produto, pode buscar também a Brazil Industries Coalition, cujo diretor executivo é o Josino, que fica lá em Washington, para fazer esse trabalho. Outra mensagem que eu gostaria de dar é que a nossa embaixada do Brasil em Washington também faz um trabalho permanente de gestões junto à USTR e junto ao Congresso para que os benefícios do SGP sejam renovados. Então, a nossa embaixada está lá também aberta ao trabalho e às gestões de associações, de empresas, de federações, nesse sentido. E trabalha muito proximamente com a DSP Coalition, que é uma coalizão de entidades nacionais americanas que dependem da importação de insumos e de produtos via SGP para serem competitivas. É aquilo que o Bruno falou, que o próprio americano precisa do SGP, porque ele importa o produto mais barato, ele importa sem o imposto de importação. Então, alguns nacionais americanos também apoiam a renovação do SGP, junto ao Congresso americano. Eram essas duas mensagens adicionais. Perfeito, ótima mensagem adicional. Acho que é bem importante as empresas conhecerem os caminhos que elas vão seguir para tentar utilizar mais o SGP. E agora vou trazer algumas perguntas dos nossos ouvintes. Bom, uma que se repetiu até, eu vou juntar em uma só, é onde você pode consultar, né? Então, acho que é onde você consulta as NCMs que têm acesso, onde se encontra a lista de produtos elegíveis para consulta? A gente tem a lista já elaborada no site do MDIC, no site do MRE. Não sei se está totalmente atualizada, mas a gente já está trabalhando na atualização da nova lista com essas novas inclusões. E temos também direcionamento... Se tiver dúvida específica, pode mandar até um e-mail específico de um produto que a gente localiza também, que a gente diz se está incluído ou não. No Handbook também, no Guia. O Guia também traz, quais são os produtos elegíveis, né? É importante lembrar a codificação, né? Todo produto que tem o A do lado quer dizer que está dentro do SGP para todos os países em desenvolvimento. Todo produto que tem o A com um asterisco em cima quer dizer que o produto, ele é elegível apenas para países de menor desenvolvimento relativo. Os PMDRs, né? Ou os LDCs, Least Developed Countries. Ou seja, não é incluído para o Brasil. Então, para o Brasil é importante ter o A. puro, sem asterisco. Isso no caso da fonte, né? É americana. Se vocês entrarem no site do USITC ou no site do USTR. No caso do site do MEDIC e do Itamaraty, essa lista, ela está atualizada até o ano passado. Agora, com as novas inclusões e alterações, nós vamos atualizar e também colocar à disposição de vocês no nosso site e também para a PECs. Perfeito. Só para reforçar, eu acho que tem bastante gente perguntando sobre as apresentações que foram feitas hoje. a gente vai enviar para os e-mails dos participantes que estão inscritos nesse webinar. Então, vocês vão ter acesso também. Na própria apresentação da Naomi e da Cris também, você tem acesso a alguns links que vão dar acesso ao manual do SGP e etc. Então, uma outra pergunta que surgiu, e aí eu pergunto para vocês dois também, depois a gente tem algumas perguntas para a Naomi, é se existe algum indicador, eu acho que vocês acabaram falando sobre isso, mas eu acho que vale reforçar, algum indicador de por que as empresas brasileiras não estão utilizando o SGP. Como é que vocês veem essa questão? Indicador, indicador não existe, mas a gente tem notado, por exemplo, há uns anos atrás, a gente fez um trabalho lá para divulgação de um site, inclusive para deixar o site, que é o www.capta.gov.br, que ele indica as preferências que o Brasil tem com vários acordos internacionais, e a gente fez uma ampla, a gente fez várias viagens em Brasil para várias capitais para divulgar essa ferramenta. E a gente percebia que muitas vezes a pessoa não sabia que tinha direito a benefício, tanto de SGP, tanto de acordo comercial. Então, assim, não tem uma estatística direta de uso, e isso a gente vê pelo convívio com o setor privado, pela proximidade, que realmente algumas pessoas já ouviram falar, outras usam, algumas usam, mas poderiam estar usando para outros países também. Então, assim, tem muito potencial para melhora e para aumento de uso de SGP. Eu acho também, complementando, que tem a questão das trading companies, do atravessador ficar com esse dinheiro adicional. Então, muitas vezes, o empresário não se envolve na transação em si. E aí, o intermediário também não fala que, olha, você tem direito à isenção, você não vai pagar tarifa. E acaba embolsando essa diferença de 8%, 10%, 15%, seja lá qual for. Também já tive notícia disso. Então, é importante o empoderamento do exportador. Que o exportador, na hora de fechar um negócio com o importador americano, diga, questione, procure, se a sua descrição tarifária, o seu produto está lá dentro do programa para poder ter direito a tarifazer. Claro, eu acho que a questão, reforçando ainda, é o conhecimento. Então, a ideia, de novo, desse webinar é trazer o conhecimento da existência desse sistema e que o exportador, ele pode ter acesso e que existe um material vasto e um trabalho grande aí, feito tanto pelo Ministério das Relações Exteriores, Scamex, Midic, junto com o agente aqui da PECS, para divulgar esse sistema para que as empresas tenham acesso. Se eu pudesse só comprometer. Claro, por favor. A gente está dando bastante ênfase no tarifa zero, que realmente é o melhor, mas nem sempre a margem de preferência é de 100%. Às vezes, a margem é um pouco menor, mas uma margem menor já são alguns milhões de dólares ali. Para outros programas, para os Estados Unidos é zero, é sempre zero. Para os outros países, como Suíça, Austrália, tem uma margem variável, de 10%, 50%, 100%. Mas, de qualquer forma, 10% de alguns milhões são alguns milhões. Então, tem que estar realmente atento a esses benefícios, a essa margem de preferência que a gente ganha. E é realmente uma oportunidade que está ali e tem que aproveitar. Não tem outra solução. Mais uma pergunta, na verdade, que não é especificamente sobre o SGP, mas fala um pouco sobre a relação Brasil-Estados Unidos. Eu não sei se vocês podem responder, mas, na verdade, se existe uma possibilidade no futuro de ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e Estados Unidos. Acho que foi uma pergunta que surgiu aqui também. Posso falar? Eu acho que é um pleito antigo do setor privado. Eu acho que, no futuro, quem sabe, a gente pode chegar nisso. Quando a gente ainda negociava a área livre das Américas, a Alca, realmente a gente quase chegou lá. Nesse momento, no curto prazo, eu não vejo o Brasil se engajando, nem os Estados Unidos. O movimento dos Estados Unidos, nesse momento, na realidade, é de retirada de acordos. Está revendo nafta, não está fazendo a TPP, saiu da TPP. Então, o movimento dos Estados Unidos, nesse momento, é mais isolacionista. Enquanto que o Brasil está buscando abrir novos caminhos. Fechar o Mercosul União Europeia, abrir o Mercosul Canadá, agora vamos no Mercosul Egito, Tunísia, Marrocos, aprofundando o Brasil México com o AC53. Então, o Brasil está numa fase de buscar mais mercados de abertura e os Estados Unidos estão numa fase mais de olhar para si, olhar para dentro. Então, agora, no curto prazo, eu não vejo. Agora, lá adiante, depois que o Brasil já estiver mais inserido nas cadeias globais de valor, estiver com esses acordos que agora estão em negociação, já em vigor, quem sabe, né? A gente não, assim, como ela disse, não tem nenhuma perspectiva de acordo comercial no curto prazo, mas temos diversas outras iniciativas com o governo americano, de convergência regulatória, facilitação de comércio, questão de serviços, propriedade intelectual. Então, essa parte tarifária é apenas um item no mundo que é esse comércio exterior. Então, não estamos negociando acordos comerciais, mas estamos tendo diversas outras iniciativas que vai facilitar o comércio entre Brasil e Estados Unidos, principalmente nessa parte de barreiras não tarifárias, tudo que não é tarifa. Perfeito. Eu até vou aproveitar para fazer uma propaganda, a gente gravou faz mais ou menos um mês um webinar até com o Itamaraty e o Midic presentes falando um pouco sobre os acordos que o Brasil está em negociação. Então, para quem não conseguiu assistir e tem essa curiosidade para saber o que o Brasil está negociando hoje, vocês podem acessar até no nosso YouTube. A gente gravou também um específico sobre o Acordo Mercosul-Egito, trazendo um pouco das oportunidades e está tudo disponível no site da PECS. Acho que é uma oportunidade também para conhecer outros acordos e outras possibilidades de comércio que o Brasil está em negociação. E eu vou chegar para a última pergunta, na verdade, eu não sei se a Naomi vai conseguir responder também, mas eu vou aproveitar e iniciar para vocês. Naomi, we have a question for you. Yes. I will do it in English e Bruno can answer too. It's a question specific for a company that it's exporting in, actually, the company previewed to export in January 2018. and as we're not sure if it's going to be renewed or not, the SGP, sorry, GSP, I said it in Portuguese, project, how it's going to happen for this company? Will it have access to the SGP in case it's not renewed until December? for this company? I don't know if you have a question. So, their importer will need to pay duties, but their importer, it was, I did understand a little bit of the explanation about the customs forms. It's really the importer usually that fills out the form, but she's right. They should put in the A if it's applicable or A asterisk even if it's, as long as it's not one of the products for which Brazil is itself excluded. They should make sure that it's filled out, but indeed, the importer will have to pay duties. It's just they may get it refunded at such time as it comes back. And I did love also the explanation about the warning list and the petitions. As far as adding new products, remember, this is not the time of year for that. That was already happened some time ago and then so it'll be some time until the next opportunity to add new products, which is typically products that are already A plus for least developed countries that the U.S. government might be willing to consider adding for other countries, but that's by no means guaranteed. And the de minimis, by the way, is not technically guaranteed. I know she technically, they're not guaranteed. In general, they are always granted or virtually always granted. We have denied de minimis on rare occasions for specific reasons, so I just wanted to make that clear. But generally, there's no problem with de minimis, and you don't need to petition for that. It just happens. But so overall, I think Ms. Bonomo did her usual excellent job. In fact, the one thing I wanted to also add, we talked about the travel goods being added. So the guidebook is fantastic, but I think it hasn't been, unless it has been updated, it wouldn't add the travel goods. So basically, my advice would be read the guidebook in Portuguese, but then still go to the links. If you're serious about importing, go to the links and see whether there have been any changes, improvements, whatever. for instance, if you export things like luggage, suitcases, handbags, purses, backpacks, wallets, eyeglass cases. Thank you. I would like to complement to Priscila if it's possible just to explain that, in fact, the company that has the right to SGP today and that will export in January, if the SGP is renovated, excellent. The importator will preencher the formulary that I showed the SGP and will put the A. If it's not been renovated, it will put the A, but as the program will not be in vigor, it will pay the tariff and, if the program is renovated with effects retroactive, as in the past, in which it occurred, it occurred three or four times, it will expire the program, then it will two, three months, at least one year, which gives a certain imprevisibility it's terrible, we don't want this, but, it's already happened, and then the American renover with effects retroactive, it will not pass any day without the SGP, so, you have to guard, the importator has to guard it with a A, because he will have the right to refund that, 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 that's a very important information, so, even, we received some questions about this renovação de dezembro, né, mesmo, só para chamar atenção, que você, que não seja renovado em dezembro, é importante que o importador, né, no caso, o importador do produto brasileiro, coloque e continue utilizando as regras do SGP. E, gente, a gente chegou ao fim do nosso webinar, eu queria agradecer muito a presença da Cris, aqui, do Bruno, thank you so much, Naomi, we come to the end of our webinar, e a todos vocês que estão assistindo, esse webinar, como eu coloquei, vai estar disponível para acesso, tanto no YouTube, quanto no site Passaporte para o Mundo da PECS Brasil, e eu queria agradecer demais a participação de todos vocês, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.